Música O cronista esportivo Adolfo Campos foi o primeiro convidado de 2019 do projeto TCM Imprensa e Sociedade. Ele bateu um papo com os conselheiros, procuradores e servidores do tribunal na tarde da última terça-feira, 29 de janeiro. Adolfo falou sobre cobertura esportiva, censura e corrupção e aproveitou para perguntar diretamente aos conselheiros como o TCM faz para fiscalizar todos os municípios goianos. Eu levo uma imagem, é positivo, gostei muito de ter vindo. Fiscalizar 246 municípios é uma guerra, uma loucura. Gostei muito de ter vindo aqui. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.